E estamos de volta, gente, está acabando o mês de março, nesse mês tão especial que Sazon resolveu homenagear as guerreiras e ainda premiar você que está em casa com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto com micro-ondas. E tem mais todas as semanas, a gente continua premiando a foto mais criativa da semana. Você prepara o prato com a família toda e coloca lá o tempero Sazon que você usou naquele prato especial que você fez com muito amor e carinho para a sua família. Bate a foto e manda para o WhatsApp Sazon. Todas as semanas a gente vai te dar uma super sexta com kits dos itens Ajinomoto. Então fica esperto aí, porque Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 27 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Tu conhece o Joquinha? Tu conhece o Joquinha, Rude? Rude está aqui na câmera 3. Tu conhece não, não é o Joquinha? Tu conhece o Joquinha, Carlinhos? Joquinha? Também não conheço e nem quero conhecer. Porque o Joquinha, ele é acusado de roubo. Ele foi preso em flagrante por roubo. É o Janderson Amaral de Oliveira, de 29 anos. Tem uma imagem aí que o diretor prometeu para mim. Me solta a imagem aí para mim. Olha aí o Joquinha. Joquinha foi preso. Magro o Joquinha, trafo de droga, né Joquinha? Está roubando para poder usar drogas. Olha aí, ó. Agora, o Joquinha roubou uma TV. Cadê? Põe aí onde é que o Joquinha escondeu a TV. Olha aí o Joquinha. O Joquinha está magro assim, porque o Joquinha eu não tenho dúvida nenhuma que o Joquinha é usuário de drogas. Ele é usuário de entorpecentes. O Joquinha hoje tem aquela doença que é a adicção. Uma doença grave que acaba com ele e com a família toda. E que é uma doença de escolha, tá? Olha aí, ó. Olha onde o Joquinha escondeu a televisão. Eita bagaço. Que TV é essa, né? Joquinha casa... O telhado do Joquinha que caiu, na realidade, né? Não foi a casa, não. Foi o telhado de PVC do Joquinha que caiu. O Bruno Fonseca foi lá na delegacia, onde o Joquinha foi preso em flagrante. E foi saber com o delegado de quem era essa televisão e como é que foi essa atuação do Joquinha. E o Bruno conta a história toda do roubo dessa TV que estava escondida no forro do Joquinha. Porque o telhado do Joquinha caiu. Era de vidro e se quebrou. 11h29. Solta pra mim aqui na tela, Bruno. Oi, Márcia. Janderson Amaral, de 29 anos, foi preso ontem na casa dele, lá no Alfredo Nascimento, na rua 7B. Ele era conhecido como Joquinha. O Joquinha, ele foi denunciado por furto. Uma pessoa foi até o 13º DIP. Chegou até lá com os policiais pra registrar o boletim de ocorrência. E alegou, né, que o Joquinha já tinha feito um roubo na casa dele. E pela segunda vez ele teria cometido mais um furto. Da casa dessa pessoa, ele tentou, ele levou, né, aí uma televisão de 32 polegadas, relógios, cabos e um aparelho de celular. E conforme o denunciante, a polícia, então, se deslocou até a residência do Joquinha. E montou ali uma cabana, né, ficou esperando o suspeito sair da casa dele. Aí o Joquinha saiu da casa dele, Márcia. Saiu. Aí a polícia fez ali a abordagem, né, e foi atrás dos materiais aí, né, que o Joquinha tinha roubado. E olha só, o Janderson, ele, o infrator, ele apareceu e, lógico, ele foi abordado, né. E durante a revista, a casa dele, nesse vídeo a gente tá mostrando agora. A polícia encontrou os objetos furtados da vítima escondidos no forro do banheiro. Olha só, o policial aí explicou, né, viu, aí a gente tá vendo nas imagens agora. E na delegacia, durante a consulta ao sistema, né, do integrado de segurança pública, os policiais civis identificaram a existência de boletins de ocorrência por furto em nome do Joquinha. Foi constatado ainda que o infrator responde a processos criminais por homicídio, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, automotor e ameaça. Janderson foi autuado em flagrante por furto qualificado e ao término dos procedimentos cabíveis, o 13º DIP encaminhou, ele vai ser conduzido para audiência de custódia, né, no Inoc Reis. Então, Márcia, o Joquinha foi preso. Eu volto com você no estúdio. Até que enfim, né, já não era sem tempo. Ainda bem que o Joquinha foi preso. Porque quem tá dando prejuízo pros outros sem ser útil pra humanidade, tem mais é que ser preso. O Joquinha agora vai tentar pensar na vida dele, porque na maioria das vezes nem isso pensa. Porque se o Joquinha soubesse pensar, o Joquinha não pensa, né? O Joquinha é uma pessoa que tá no mundo só pra trazer prejuízo pra outra. Aí se o Joquinha pensasse, o Joquinha não tava nessa vida. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A adicção, que é você ser viciado em droga, é uma doença. Mas é uma doença escolhida. Sabe aquela doença que você escolhe ter porque você tem seu livre-arbítrio? Foi você que foi lá procurar a droga na boca? Infelizmente é isso, minha gente. Na dúvida, não experimente. Porque quando você experimenta, acabou. Se você experimentar e gostar da droga, acabou sua vida. Eu tô sendo bem dramática, que é pra você poder entender. Porque você vai ficar o resto da sua vida com essa doença. Porque você não deixa de ser usuário de torpecente. Você fica limpo. Fica limpo um dia, dois dias, um mês, um ano, dez anos. Mas no primeiro problema, você tem vontade de usar. Morreu um parente querido. Morreu a mãe. Você tem vontade de ir lá na boca de fumo. Perdeu o emprego. Você tem vontade de ir lá na boca de fumo. Você rouba as pessoas. E esconde as coisas que você roubou na sua casa. Aí, ele tem esposa? Diretor tá me dizendo aqui que a mulher do Joquinha tava arrasada, chorando, na hora que ele foi preso. Tava chorando. Agora eu pergunto. Você... Quem tá aí... Olha aí, olha aí. Cadê? Cadê? Ela não aparece não, né? Ele tá... Cadê? Vamos mostrar a mulher do Joquinha. Olha aí, olha aí. Com filho pequeno. Com filho pequeno, minha gente. Olha isso. Com filho pequeno. Agora eu queria. Eu não sei se é mulher, se é irmã. É uma tristeza. Tá vendo o que que é? É a família. É aquilo que eu tô falando pra você. Sabe quem é que vai lá pra porta da penitenciária fazer fila pra ir levar comida pro Joquinha? É essa daí, ó. É essa mulher. Aí eu pergunto. Aí eu pergunto. Será que ele ama essa pessoa? Eu não sei se é irmã ou se é mulher. Mas tem amor. Será que ama essa pessoa da mesma forma que ela o ama? Não. Porque, infelizmente, o usuário de droga ama mais a droga do que a família. O usuário de drogas ama mais a droga do que a mãe. Ama mais a droga do que a mulher, do que o filho. Porque se amasse mesmo a mulher e o filho, fazia a escolha de não usar. Não tem tratamento. O único tratamento é os narcóticos anônimos que tem o meu respeito, que tem o meu respeito. Porque pensa num pessoal trabalhador, é convencer o usuário de drogas a dizer não. Dizendo pra ele, diga não só por hoje. É isso. É isso o tratamento. Só por hoje. Diga não. Hoje eu não vou usar. Aí ele dorme amanhã e diz assim, não de novo. Não vou usar hoje de novo. Porque se você usar, você vira ladrão. Se você usar drogas, você vai virar latrocida. Se você usar drogas, você vai ameaçar a vida das pessoas. Até que você morra ou até que você mate. Até que você morra, até que você... Agora não me diz que você não tá sabendo o que você tá fazendo, porque você tá. Tanto que ele teve a ideia de pegar a televisão e esconder no forro do banheiro. Ele sabia ou não sabia o que era que ele tava fazendo? Põe a imagem pra mim aqui. Põe a imagem. Põe a imagem dele tirando da televisão. Encha a tela com essa imagem. Encha a tela. Olha aí o momento. Olha o momento. Novinha TV, viu, Ivan? Novinha TV. Que tá até com aquele adesivo pra proteger ali a carcaça. E dentro do banheiro, no forro do banheiro. Entendeu? Agora eu pergunto. A mulher sabia? Se é mulher, se é parente, sei lá o que. Sabia que tava aí essa televisão? Ou não sabia? Porque se sabia... Se sabia, infelizmente, se sabia, infelizmente, tá apoiando essa ação. Porque a mulher mesmo, aquela mulher, ela tenta mudar a vida da outra pessoa, né? Tudo bem que ninguém muda ninguém. Cada um é responsável pelo seu próprio destino, pela sua própria vida. Mas a mulher direita, que tá com o marido ruim dentro de casa, quando ela ama, ela fala o seguinte... Vamos mudar? Vamos melhorar a tua vida? Porque eu não concordo com isso, não. Aí ela tenta a primeira vez, tenta a segunda vez. Tá ali na luta o tempo todo pra tirar o marido do vício. Pra tentar arrumar a vida do marido. Uma mulher de fibra, uma mulher direita. Aquela mulher que é exemplo pra todo mundo. Agora a mulher sem vergonha... Vamos esconder aqui no fogo? A mulher sem vergonha faz isso. Não tô dizendo que é essa daqui, não. Mas a mulher sem vergonha ajuda o marido no erro. Aí tá os dois errados. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. 32 polegadas, essa TV LED. 32 polegadas. Olha aí, olha aí. Aí a polícia tem que fazer campana na frente da casa do safado pra poder identificar onde é que tá o produto do roubo. É pra acabar, né não? Você, você... Vamos falar aqui no Rude. Fecha aqui no Rude. Rude. Você que teve seu televisor 32 polegadas roubado. Qual foi aí o bairro desse menino? Qual foi o bairro dele aí? Diz aí pra mim o bairro. Você que teve celular, relógio, produtos do seu trabalho. Joquinha sabe o destino dele, viu? Tá lá no Joquinha. Tá no Joquinha. Joquinha é um comércio? Não. Joquinha é uma pessoa que tava acostumada a pegar as coisas dos outros. Porque Joquinha não queria trabalhar. Joquinha não quer trabalhar. Joquinha quer levar o resultado do trabalho dos outros. É isso que Joquinha quer. São 11 horas e 37 minutos. O Joquinha agora tá vendo o sol nascer quadrado. Joquinha tá preso. Acabou pra Joquinha. E ainda bem que a polícia conseguiu pelo menos recuperar uma TV LED 32 polegadas. Então preste atenção você que teve seu objeto furtado. Você que teve sua casa invadida. Joquinha está preso. E o seu objeto pode estar no 13º Distrito Integrado de Polícia. Fica ligado aí porque Joquinha foi preso. E os objetos que estavam com ele estão na posse agora dos policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia. Aí você que é dono desse televisor. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar seu controle remoto. Vai botar na TV em tempo. No agora. E pode jogar o controle fora. Não serve nada pra nada não. Joga fora o controle porque não vai nascer pra nada. Só pra poder deixar. Deixa na TV em tempo. Deixa aqui no canal do SBT. E joga fora a TV. E por falar nisso, muito obrigada pela audiência. Você que está ligado com a gente aqui. Segundo lugar da audiência. Muito obrigada. Tá bom? Faz assim. Aproveita agora e manda foto que a gente vai mostrar aqui no próximo programa. Mostra uma foto aí. Cadê? Mostra uma foto. Mostra uma foto do telespectador que está em casa. Quero saber o bairro, hein? Mano, que gata você, hein filha? E esse olho, hein? Olha aí o pessoal todo fazendo selfie. Eita, criançada, antes de entrar na aula. Ninguém faltou pra fazer essa foto não, hein? Isso é um bolo de chocolate. Ei, esse é um bolo de chocolate. Olha isso. Manda um pedaço pra gente, pelo amor de Deus. Manda. Manda um pedaço aqui pra gente. Eita, festança. Sweet Self, né? É o aplicativo. Um beijo pra você que está acompanhando. Olha o gatão aí com a gatinha. Meninada toda querendo. Olha aí, ó. Pessoal, na hora do almoço, aproveita e dá aquela paradinha pra dar aquele clique pro nosso WhatsApp. 99153-7959. Você que é do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Essa é a hora em que a gente para tudo pra dar aquela dica. Tá em pé o dia todo, né? Tá fazendo aquele almoço pra família e fica cansada com a perna doída? Tem uma dica pra você. Vem cá, vem. Gente, olha só. Pra acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada. E como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV. Resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas. Graças a varicel. Viu só? A varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 41 minutos. Você que está do lado acompanhando o programa da comunidade, já ligou? Já mandou sua foto? Está esperando o quê, minha gente? Dorme no ponto, não. Manda logo sua foto, manda logo seu vídeo, manda seu recado. Olha só, gente. A gente vai trazer ainda hoje na nossa ronda policial do programa da comunidade um assalto a uma drogaria. Não deu certo. A polícia chegou na hora e impediu a atuação do assaltante. Olha aí o gordinho. Olha o gordinho passando aí, olha aí. Olha aí. É esse aí que é o assaltante, é? É esse. Olha aí. Olha isso. Olha o tamanho da arma. Olha aí esse de blusa vermelha e cinza. Aí ele está lá no caixa. A mulher estava comprando alguma coisa. Olha o desespero, meu Deus do céu, da mulher. Olha a mulher chegando lá. Você acalme, minha senhora. Ele rendeu a mulher. Aí lá vem a polícia. Ele está rendido. Ele rendeu. Olha o policial. Minha gente, que trauma. Que agonia. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí, não. Que agonia. 11 horas e 42 minutos. E aí 花 Música 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 Legenda Adriana Zanotto